Olá pessoal, sou o Alexandre Neves e como havia prometido fazer uma aula ao vivo no dia 25, que seria ontem por uma série de motivos não consegui realizar essa aula com vocês mas estou trazendo o conteúdo que nós iríamos trabalhar nessa aula e nós vamos ver nesse vídeo como construir aí os diagramas de esforços internos solicitantes começando com a carga retangular e logo na sequência nós vamos trabalhar com outro tipo de carregamento que seria o carregamento triangular no próximo vídeo então peço desculpas aí pelo ocorrido mas estou trazendo o conteúdo que nós iríamos trabalhar na data do dia 25 então logo após a vinheta acompanhe o nosso vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações também deixe seu comentário aí no vídeo Bom, então no exercício que nós temos aqui para a construção dos diagramas de esforços o carregamento retangular no comprimento de 4 metros de uma viga bi-apoiada o valor desse carregamento é de 10 kN por metro e nós vamos começar aqui a posicionar a carga transformando esse carregamento em uma carga pontual então a carga pontual aqui como eu tenho 4 metros de comprimento a nossa carga vai estar localizada na metade desse comprimento justamente pelo fato desse carregamento ser retangular e ele vai valer o que? a área do carregamento base 4 metros altura 10 kN por metro então 4 vezes 10 eu vou ter um valor aqui de 40 kN a localização como essa viga tem 4 metros vai estar localizado aqui a 2 metros do apoio do lado esquerdo consequentemente 2 metros também do apoio do lado direito observa que nesse caso a viga é simétrica então as reações de apoio que nós vamos ter aqui vai ser dividido de forma simétrica também então nós temos 40 kN 20 kN vem para esse apoio e 20 kN vem para esse apoio se fosse algo diferente uma localização diferente teríamos que aplicar as equações da estática para poder facilitar a gente vai trabalhar dessa maneira agora nós vamos fazer o que? nós vamos trabalhar primeiro utilizando as equações de cortante e momento fletor nós não vamos ter aqui força horizontal porque nós não temos nenhuma força horizontal mesmo que esse apoio aqui seja fixo então para isso eu vou transformar este elemento em uma seção onde eu vou cortar ali esse carregamento então aqui eu estou criando uma seção que eu vou chamar de S nessa seção eu vou colocar aqui uma distância X o nosso carregamento continua valendo os mesmos 10 kN por metro e eu vou fazer o cálculo da força equivalente trabalhando com essa seção genérica S então como que eu vou fazer? se eu tenho 10 kN por metro vou utilizar a mesma ideia da área então vou colocar aqui que seria a base X altura 10 então ele vai ficar o que? 10 X posição desta carga vai ser meio X para a esquerda e meio X para a direita então com isso nós fizemos a concentração desta força para poder criar as equações eu vou fazer o seguinte nessa seção que eu cortei vou colocar aqui a força normal pode ver que ela está saindo a força cortante eu vou colocar para baixo e o momento eu vou apontar no sentido anti-horário tudo que eu convencionei aqui desta maneira trabalhando sempre com a barra do lado esquerdo esses elementos todos eles desta forma vão ser positivos se eu trabalhasse com a inversão ao invés de trabalhar com o lado esquerdo eu trabalhasse com o lado direito eu teria que modificar esses sentidos de forma com que todos eles ficam positivos porém do outro lado como assim? no caso que eu trabalhei com o lado esquerdo cortante para baixo positiva momento anti-horário positivo normal saindo positiva se eu pegasse do lado esquerdo eu teria a força normal apontando para a esquerda positivo a força cortante apontando para cima positivo e o momento girando no sentido contrário positivo essa seria a ideia caso eu quiser trabalhar com o outro lado da barra como aqui nós só temos esse carregamento nós vamos pegar admitir que essa seção genérica S ela está localizada entre zero menor ou igual a X menor ou igual a 4 metros então essa função que nós vamos encontrar aqui para a força normal força cortante momento fletor vai valer exatamente para essa região então com isso nós vamos começar a criar o que? para a força normal soma das forças horizontais igual a zero observa que a única força que nós temos aqui seria a normal no caso como só existe essa força normal vale zero para a força cortante na força cortante soma das forças verticais igual a zero não posso esquecer também do seguinte nós temos aqui uma reação de apoio do lado esquerdo que seria os 20 kN então vou acrescentar esses 20 kN aqui então admitindo que todas as forças que estão apontando para baixo sejam positivas eu vou montar a equação das forças verticais começando por aqui V para baixo positivo 10x para baixo também positivo e esses 20 para cima vai ser negativo isso aqui tem que ser igual a zero então com isso eu vou ter que V vai ser igual 20 passei para o outro lado ele ficou positivo 10x está positivo passa para o outro lado fica negativo então 20 menos 10x essa seria a equação da cortante para esse tipo de carregamento para o momento momento soma de momentos igual a zero lembrando que esse momento estou fazendo em relação a seção S tá começando por aqui esse 20 vai girar no sentido horário sentido horário no caso vai ser negativo então ele vai ficar menos 20 vezes x tem esses 10x girando no sentido anti-horário então ele vai ficar mais 10x vezes a distância que no caso aqui seria meio x vou colocar aqui x sobre 2 mais m que seria o momento isso aqui tem que ser igual a zero isolando essa equação vai ficar que m é igual passou o 20x para o outro lado ele fica positivo 20x 10x vezes x sobre 2 vai ficar 10x quadrado sobre 2 então isso aqui vai ficar 5x quadrado passando para o outro lado ele fica menos 5x quadrado então aqui nós temos a equação do momento aqui nós temos a equação da cortante e aqui nós temos a equação da força normal para poder verificar se está correto nós vamos ter que pegar a função do momento e derivar para poder encontrar a função da cortante toda vez que nós fazemos a derivada do momento nós encontramos o valor da força cortante então derivando 20x ele fica 20 derivando 5x quadrado tombou 2 2 vezes 5 10 10x então está correto o que nós fizemos aqui então para poder construir aí o diagrama partindo dessa função eu tenho aqui 4 metros só para poder simplificar eu vou fazer o que eu vou fazer aqui a a separação né é para cada um dos trechos então por exemplo x igual a 0 então vou criar aqui o x vou criar aqui o v e vou criar aqui o m eu vou suprimir a força normal porque ela é 0 então não vai ter necessidade de fazer nenhum cálculo com relação a isso vou colocar aqui as distâncias nesse caso então vou pegar aqui x igual a 0 x igual a 1 x igual a 2 x igual a 3 x igual a 4 lembrando que isso aqui eu só estou fazendo para poder comprovar qual é o valor de cada um deles então cortante quando o x for 0 aqui eu vou ter 10 vezes 0 vai dar 0 20 menos 0 vai dar 20 quando aqui for 1 20 menos 10 vezes 1 vai dar 10 quando o x for 2 2 vezes 10 20 20 menos 20 0 quando o x for 3 20 10 vezes 3 30 20 menos 30 menos 10 e quando for 2 10 vezes 2 ou melhor x igual a 4 desculpa 10 vezes 4 dá 40 menos 40 20 menos 40 menos 20 então aqui nós chegamos no valor da força cortante para cada um dos trechos aqui de 0 até 4 metros para o momento mesma coisa quando isso aqui for 0 20 vezes 0 vai dar 0 5 vezes 0 ao quadrado vai dar 0 momento é 0 quando o x for igual a 1 20 vezes 1 vai dar 20 5 vezes 1 vai dar 5 20 menos 5 vai dar 15 quando o x for igual a 2 20 vezes 2 4 ou 40 2 ao quadrado 4 vezes 5 20 40 menos 20 isso aqui vai dar 20 aqui quando for 3 20 vezes 3 60 3 ao quadrado 9 9 vezes 5 45 aqui eu vou ter 60 então isso aqui também vai ser 15 e x igual a 4 20 vezes 4 80 4 ao quadrado 16 5 vezes 16 80 80 menos 80 0 observa aqui quando a cortante se anula o nosso momento é máximo então com isso nós conseguimos aqui através das equações que nós encontramos nós vamos construir os diagramas vou até usar a régua para poder ficar mais apresentável então aqui eu vou fazer a minha força normal que ela é 0 aqui eu vou fazer a força cortante e aqui eu vou fazer a o momento fletor observa aqui a cortante quando eu colocar positiva ela vai ser na parte superior negativa na parte inferior o momento quando ele for positivo ele vai estar na parte de baixo quando ele for negativo ele vai estar na parte de cima e a força normal aqui não precisaria nem representar porque nós conhecemos que a força normal para esse caso ela é nula então começando aqui cortante para x igual a 0 20 então aqui eu tenho o valor de 20 vou pegar esse outro ponto aqui menos 20 que é no final da barra menos 20 desse lado positivo desse lado negativo então agora é só fazer o que só fazer isso aqui ligar os pontos observa aqui nesse ponto a cortante se anulou exatamente em x igual a 2 então vou colocar as hachuras aqui e colocar as hachuras aqui nesse ponto onde ela se anulou o nosso momento vai ser máximo e realmente ele é máximo é 20 então basta que nós criamos uma parábola entre os pontos aqui que eles se anularam vamos criar aqui uma parábola e nós temos aí o diagrama do momento fletor criado para isso daí uma outra maneira que nós poderíamos ter feito era já partir direto para o desenho a partir das reações de apoio e trabalhar como se fosse em forma de singularidade como assim se esse 20 está apontando nesse sentido ele vai girar a barra no sentido horário girando a barra no sentido horário a cortante é positiva desse lado desse lado de cá esse 20 vai girar a barra no sentido anti-horário se ela vai girar no anti-horário ele seria negativo força cortante que gira no horário positivo que gira no anti-horário negativo e aí eu poderia descobrir de uma outra maneira pegar esse cara aqui esse valor de x e fazer o que? se eu pegar esse valor de x e o valor que eu tenho aqui na força cortante que é 20 e dividir pelo carregamento que é 10 eu vou encontrar a distância de 2 metros que é a mesma distância que nós encontramos aqui para a cortante se anular calculo a área dessa figura que seria a área desse triângulo então com a área do triângulo vai ser base no caso x vezes altura que é 20 dividido por 2 então 2 vezes 20 dividido por 2 cortou cortou 20 20 é a diferença de momentos que existe entre a ponta da barra até o momento máximo então no caso se eu tenho o zero aqui mais 20 ele vai ter o valor de momento máximo que seria 20 e com isso nós conseguimos construir o diagrama de esforços para essa viga com carregamento retangular espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de fazer sua inscrição no canal deixe seus comentários aí para poder fortalecer o canal e mande sugestões com relação a isso só reforçando ontem nós não fizemos a aula ao vivo mas estou trazendo os conteúdos referentes a aula que seria realizada na quinta-feira no dia 25 estou trazendo na data de hoje tá legal? não esquece se inscreve no canal deixe os comentários e ative as notificações para poder receber mais conteúdo do nosso canal até o próximo vídeo tchau